OI. Oração pelo sucesso. Tradução para português. Você se sente perdido em sua jornada rumo ao sucesso? Procura uma luz para iluminar seu caminho? Hoje vou compartilhar uma ferramenta poderosa que já ajudou inúmeras pessoas a manifestar seus sonhos. A oração pelo sucesso. Primeiro, vamos entender o que realmente significa o sucesso. Sucesso não é apenas riqueza ou status. Trata-se de encontrar seu propósito, perseguir suas paixões e alcançar a paz interior. E, às vezes, tudo o que precisamos é de uma pequena intervenção divina para nos guiar na direção certa. Agora, vamos mergulhar na oração pelo sucesso. Esta não é uma oração qualquer. É um apelo, um pedido ao universo, pedindo não apenas pelo sucesso, mas também por força e sabedoria para lidar com os desafios. A oração é assim. Conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. É sobre se preparar mental e espiritualmente para abraçá-lo. Mas como funciona? Ao definir suas intenções de forma clara através desta oração, você alinha sua energia mental com suas ações. É como configurar o GPS para o destino desejado na vida. E, a cada repetição, você reforça seu caminho, tornando sua jornada rumo ao sucesso inevitável. Então, seja você um empreendedor, um estudante ou qualquer pessoa, integre esta oração em sua rotina diária. Diga-a durante sua meditação matinal. Escreva-a em seu diário ou até mesmo recite-a durante uma rápida reflexão no meio do dia. Lembre-se, o sucesso não é apenas sobre o destino, mas também sobre a jornada. E com a oração pelo sucesso como sua companheira, essa jornada se torna mais perspicaz, intencional e, sim, bem-sucedida. Abrace esta oração, deixe-a ressoar dentro de você e observe as portas do sucesso se abrindo. Um brinde ao seu sucesso, que ele seja tão profundo e gratificante quanto você imaginou. Obrigado por se juntar a mim hoje. Continue se esforçando, continue orando e continue subindo a escada do sucesso. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.